O mano meu abriu um bar, nóis virava madruga, só pensava em resenha, bebendo e escobram a marula, eu nunca imaginei. Obrigado por visitar o melhor canal do YouTube, Ritmo dos Mega. Ritmo dos Mega. Sem ninguém na rua, meu barco, tá lombra dela, já tá tirando a blusa, 4 horas da manhã. E ninguém na rua, meu barco, tá lombra dela, já tá tirando a blusa, 4 horas da manhã. E ninguém na rua, 4 horas da manhã. E ninguém na rua, meu barco, tá lombra dela, já tá tirando a blusa, vou com minha filha da manhã. Lá no Vá do Luca, tô com minha filha da blusa, no Vá do Luca, meu barco, tá lombra dela, já tá tirando a blusa, 4 horas da manhã. Já tamo no abate, agora só uma perguntinha, tu é menina do bem ou tu é menina do mal? BG, Cristiano Alves. É só putaria. Eu puxa nela grita unha, colocando nela grita unha, Vou puxa que ela grita unha, com a luga ela grita unha, Com a cara numa pícola, tem que sentar por fora do-Luba. Pique, toma linha da � 부ceta sem parar Pique, toma linha da cá Кстати Obrigado por visitar O melhor canal do Youtube Ritmo dos Mega